Oi, tudo bem? Eu sou Pedro Baldança. Nesse vídeo eu estou trazendo para você a energia do mês de maio, te contando um pouquinho de diferentes vertentes, de diferentes linhas a respeito deste mês. Pela numerologia, é o número 5, que traz dinamismo, que traz agitação, mas também traz um pouco de instabilidade, contanto que as pessoas consigam controlar essa instabilidade a nível emocional, a nível material, as coisas fluem bem. O mês traz versatilidade para que você consiga contornar a instabilidade, fica a dica. Na Grécia Antiga, Maia era mãe de Hermes, em Roma, Maia era mãe de Mercúrio, é a mesma divindade. E ela era a deusa da fecundidade, a deusa da sexualidade, também uma das deusas da sexualidade, era a deusa da vitalidade, era a deusa da semente da vida. E era uma deusa também de fertilidade, de crescimento de todas as coisas. O mês de maio recebeu esse nome em homenagem a ela. No culto afro, nós temos os pretos velhos durante o mês, festa importante, dedicada a eles. No catolicismo, tem a festa das Três Marias, na França se comemora muito. E no culto cigano, temos o mês dos ciganos, o principal mês dos ciganos, o mês no qual a energia de toda a egrégora cigana está mais fortalecida ainda, porque é o mês de Santa Sara Cali, padroeira de todos os ciganos. Nas tradições celtas e também na Uica, o Beltém foi comemorado dia 1º de maio, celebrando a união do masculino com o feminino. Também essas tradições celtas falam sobre um mês de casamento, um período propício para uniões amorosas, uniões férteis. Então, o mês de maio é também conhecido como mês das noivas, então temos toda essa energia de matrimônio, essa energia de relacionamento sério. Também é o mês das mães, trazendo toda essa energia de amparo, de proteção, de acalento que as mães proporcionam para seus filhos. É um mês muito bacana. Na astrologia, temos Saturno retrógrado até o dia 18 de setembro, enfatizando um período de reflexão e de revermos as bases da nossa vida. Nos dias 2 e 3, Mercúrio em quadratura com Plutão, pede que tenhamos calma com o que falamos. Dos dias 4 a 7, Marte trará tensão, brigas, acidentes de trânsito e problemas com a justiça. Na astrologia, temos Saturno retrógrado até o dia 18 de setembro, No dia 5, temos uma chuva de meteoros, trazendo renovação e energia de renascimento. Dia 6, Mercúrio entra em touro e permanece lá até dia 21, trazendo lentidão no pensamento, mas aumento da memória. Entre os dias 6 e 8, Saturno estará no mau aspecto com Vênus, trazendo desentendimentos nas relações afetivas e sociais. Esse posicionamento sem negativo nessa área permanece entre os dias 8 e 10, por conta de um mau aspecto entre Plutão e Vênus, gerando até mesmo rupturas nas relações amorosas e ou sociais. Cuidado também com perdas financeiras. Nos dias 7 até o dia 10, teremos o Sol em sextil com Netuno, trazendo uma intuição mais assertiva. Do dia 10 ao dia 12, Saturno em trígono com o Sol, trará reconhecimento positivo nos nossos esforços. Do dia 12 ao dia 15, Sol em trígono com Plutão aumentará nossa confiança. Do dia 15 ao dia 16, Mercúrio em sextil com Netuno facilitará a paquera. Vênus inicia seu trânsito em touro no dia 15 e permanece até dia 8 de junho, aumentando nosso magnetismo pessoal e nossa sensualidade. Marte entra em câncer no dia 16 desse mês e fica até dia 1 de julho, pedindo ações mais cautelosas. Mercúrio estará em harmonia com Saturno e Plutão entre os dias 16 e 18, facilitando o nosso raciocínio. Vênus estará junto com Urano entre os dias 17 e 19, prometendo bons momentos, momentos estimulantes na vida amorosa. Marte e Urano em bom aspecto entre os dias 20 e 24, facilitarão a superação de obstáculos. Sol em conjunção com Mercúrio entre 20 e 22 de maio, aumentará a nossa criatividade. O Sol entra em gêmeos no dia 21 desse mês e permanece até dia 21 do mês que vem, melhorando nosso poder de comunicação. Teremos uma comunicação muito melhor, muito mais assertiva. Mercúrio em mau aspecto com Netuno entre 29 e 30 desse mês, pode gerar desentendimentos e problemas muito sérios a nível profissional e financeiro. Nos dias 30 e 31, teremos Vênus em trígono com Saturno, consolidando os compromissos afetivos. Nos dias 30 e 31 deste mês, também teremos Mercúrio em oposição a Júpiter, trazendo motivação, movimentação e oportunidades de viagens. Calendário lunar do mês, dia 4, teremos Lua Nova em Touro. Dia 11, teremos Lua Crescente em Leão. Dia 18, teremos Lua Cheia em Escorpião. E dia 26, teremos Lua Minguante em Peixes. Gostou do vídeo? Curte, comenta, compartilha com quem se interessa pelo assunto. Quer um mapa astral, uma revolução solar, uma consulta com as cartas, um perfume mágico? Me procure pelo WhatsApp, que está na descrição do vídeo. Se inscreva no canal, ativando o sino das notificações. Um forte abraço e até a próxima!